Essa poesia... Então, vamos ver. Tenha calma. Olha, deixa eu dizer primeiro, baixinho, só pra vocês ouvirem, quer ver? Muito mais, ó. Muito mais. Eu sou muito ousada. Às vezes eu lanço mão de ideias que nem são pra mim. Mas eu sou ousada. Então eu tenho a coragem de fazer, acertar, errar, multiplicar. Muitas vezes. Então veja, essa poesia é assim. Muito mais. Que a beleza do universo, o dar de graça, identifica a Deus. Que faz um pecador perverso converter-se e até alegrar os céus. Tudo que vem dele é sem medida. A própria natureza e seus louvores sustentam o embrião da vida, que resplandece em variegadas cores. A gratuidade é tributo de Deus Pai. Desde o instante criador crescendo vai a se perpetuar no amor. Como um borbulhar de água pura, torna e retorna a revelar ternura a quem ele criou. Seja quem for. Seja quem for. Vibrante, vamos celebrar a margem da festa de família. Festa que alegra todo o lar. Natal, 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 Natal feliz. Os anjos a vibrar de amor. Foram os primeiros a palavra anunciar. Nasceu o Salvador. Vamos louvar muitas vezes o Natal. Que o menino Deus, com seu imenso amor, veio do céu para todos libertar. Ser luz nós vamos guiar. Ele é nosso Redentor. Vamos louvar muitas vezes o Natal. Que o menino Deus, com seu imenso amor, veio do céu para todos libertar. Ser luz nós vamos guiar. Ele é o nosso Redentor. Aprendi. Outro nome é Natal feliz. Leia aqui. Final. Natal, Natal, Natal feliz. Os anjos... Não. Agora fiquei emocionada. Natal, Natal, Natal feliz. Vibrantes vamos celebrar. A margem da festa de família. Festa que alegra todo o lar. Natal, 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 Natal feliz. Os anjos a vibrar de amor. Foram os primeiros a palavra anunciar. Nasceu o Salvador. Foram os primeiros a panalda. Ao friar nasceu o Salvador. Mas caro de Jesus, filho de Maria, nasceu pobre em Belém. A divina criança, hoje eu ser rei universal. E nesta lembrança, deseja um Natal eloquente. Fiel a Jesus, que é o mais rico presente. Jesus, filho de Maria, nasceu pobre em Belém. Ah, divina criança, hoje eu ser rei universal. E nesta lembrança, deseja um Natal eloquente. Tiel a Jesus, que é o mais rico presente. Vibrante vamos celebrar. A margem da festa de família. Festa que alegra todo o lar. Natal, 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 Natal feliz. Os anjos a vibrar de amor. Foram os primeiros a palavra anunciar. Nasceu o Salvador. Vamos louvar muitas vezes o Natal. Que o menino Deus, com seu imenso amor. Veio do céu para todos libertar. Ser luz nós vamos guiar. Ele é o nosso Redentor. Vamos louvar muitas vezes o Natal. Que o menino Deus, com seu imenso amor. Veio do céu para todos libertar. Ser luz nós vamos guiar. Ele é o nosso Redentor. Aprendi. Hoje eu aprendi o Natal feliz. Leia aqui. Sinal. Natal, Natal, Natal feliz. Os anjos... Não. Agora fiquei emocionada. Natal, Natal, Natal feliz. Vibrante vamos celebrar. A margem da festa de família. Festa que alegra todo o lar. Natal, 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 Natal feliz. Os anjos a vibrar de amor. Foram os primeiros a palavra anunciar. Nasceu o salvador. Foram os primeiros a palavra anunciar. Nasceu o salvador. Nasceu o salvador. Nasceu oandy. Asceu o salvador. Legenda Adriana Zanotto